A minha maneira é a melhor maneira Um gajo sério, mesmo quando o assunto é brincadeira Sempre no luma até ficar queimado, tipo frigideira Do meu lugar não saio nem com a dança das cadeiras Nessas ruas tenho peso e não falo de gordura Sou camono e reconheço com ou sem assinatura Dá uma trepa ou pau, porque a fruta é madura E a água que ela solta é tudo menos pura Viola atrás do biolo, tipo fila indiana Work, work, work e não falo da viana Se o dinheiro liga, põe em espera a fulana E o que eu faço é top, eh? Guarido africanas Não dou moleza como se fosse um ator corno Caminho é pra frente e eu esquivo todos os retornos Restringi o meu contrato com o sono Ganho honestamente, mas também tô a aceitar subornos E uma vez que quando sento na sanita Não é dinheiro que cago Nem em pesadelos quero ser malpago Galinha enche o papo, bago a bago E o meu final feliz envolve uma fazenda com um lago Certos kids querem bife Só que a minha moral não me permite entrar em choques Com nenhum doente mental Em vez disso encho o copo com licor e a maria Enquanto uma vadia pega no meu pau e faz magia Operativo, proativo, no ativo Pra magala e sono nocivo Não durmo nem com sedativo Abdião provoca distúrbio Deixo o Mike em chamas Bombeiros deviam montar um posto A porta do estúdio Já passou a dar uma lesão Veio por som Obrigado.